Durante a nossa rápida visita a Visconde de Imauá, visitamos as três principais e mais acessíveis cachoeiras da cidade. Todas elas ficam em um único eixo e podem ser facilmente acessadas de carro. O ideal é começar a visitação pela mais distante e famosa, a Cachoeira do Escorrega. Ao chegar nessa cachoeira, com certeza você identificará ela como o mais conhecido cartão postal da cidade. Na sequência, sugerimos uma parada no Poção da Maromba, que conta com uma queda d'água seguida por um poço natural, onde é possível banhar-se bastante tranquilamente. Para finalizar esse roteirinho, conheça a Cachoeira de Santa Clara, que fica no Vale de Santa Clara e é um ponto de encontro para os iniciantes na prática do rapel em cachoeiras. Se você ainda tiver um tempinho de sobra pela região de Visconde de Imauá, vale lembrar que há mais de 100 cachoeiras catalogadas, e muitas delas com fácil acesso para visitação. Música Música Música